Gente, o Caleb jogou a bola na minha cabeça, viu? Agora a gente já fez um buraquinho ali, ó, pra adubar. Olha, cara, ele me sentou na cadeira. Olha o outro aí. Essa planta aqui tem espinho, ó. Ah, falando nisso, eu acho que vou tirar o espinho dela. Tô fazendo farofagem no mercado. É, ó, fazendo fofoca aí, ó. Fofoca no mercado. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui, não tem nada. Não vai nada. Ah, deixa que eu aparo, Gustavo. E aí, galerinha, bom dia. Começando mais um videozinho aqui no canal. Hoje é sábado, ainda tá de manhã. E tá ventando pra caramba, mas ainda tá sol. Parece que o tempo vai mudar, mas ainda tá sol. Galerinha, hoje a gente vai resolver algumas coisas, né? Gustavo falou que vai resolver o bucal ali da sala que deu problema. Tá aqui, ó. Tô aqui lavando o paninho de chão ali. Aí o Gustavo tá aqui lavando o paninho de chão. O Caleb tá brincando ali. Então, galerinha, hoje a gente vai tá mostrando aí o nosso diazinho pra vocês. Gustavo vai tá consertando ali. Também tem outras paradas pra resolver. Tem outras coisas pra resolver. Caleb, a gente tá querendo cortar o cabelinho do Caleb, ó. Tá grande, ó. A gente tá querendo dar uma parada, pessoal. É, e o verão tá chegando. Tá calor, tá vendo bastante calor. Tá fazendo bastante calor aqui no Rio de Janeiro. Então a gente quer dar uma parada no cabelinho dele. Gustavo disse também que vai adubar a planta, Gustavo. Eu vou. Tá vendo esses matinhos? Pega lá, grava lá pra que eu só vou ver. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Esses matinhos aí, eu vou ter que cheirar. Pessoal da energia da planta. É isso aí, o Duquinho aqui. Olha aqui, olha o outro brincando com ele. É o Duquinho, filho. É o Duquinho aqui. Vou dar uma parada nelas também, né? É isso aí. A gente tem umas árvores aqui frutíferas, né? Aqui é... Oi? Quando você lava o pano aí, pano de chão. Aqui é assim, ó. A gente bota pra secar no modo raiz, ó. Olha o modo raiz de secar o pano. No muro. Olha lá, olha lá. Tem varal pra quê, filho? É isso aí, saca rapidinho, né? Pois é. Então, pessoal, acompanha o nosso dia ainda. E se der, hoje a gente ainda vai no mercado, né? Ah, é. A gente vai no mercado, mas não sei se vai dar pra gravar dentro do mercado, porque aqui o pessoal não tem muito costume, né? É, por aqui ninguém fica gravando no mercado e a gente não vai ser o primeiro, né? É isso aí, é meio complicado. Mas a gente grava assim as pausadas. Ah, a gente tenta gravar um steak aí pra vocês. Então acompanha a gente. Vou estar entrando lá pra... Vou estar entrando lá pra dentro, é brabo. Vou ir lá pra dentro de casa. Fazer a comida, né? Vou usar o pacachezinho que tá nascendo aqui. Ah, é? Só que isso daqui é de arredinho, entendeu, galera? É, não é de comer não, pessoal. É de comer não. Aí, ó. Eu não sei se o pessoal come isso, mas... É mais de enfeitar, né? Eu acho que não se come não. É, a gente tá vindo que a pesquisou se pode, né? Porque ele é mesmo mamura, entendeu? Aham. Olha ele. O cara é tentando arriscar o... O outro tá apertando... 10 de duque, galhoto. Aqui. Duque. Aqui que deu, ó. Eu não replantei ele. Ele vira outra árvore dessa. Aham. Árvore não, planta, né? É. Outra planta dessa, Guido. Ah, ele vai dando um monte de muda, né? Aí tem que plantar, aí fica igual essa aqui, entendeu? É isso aí. Aí começa a dar outros abacaxezinhos assim. Só que ele fica grandão. Mais pra frente, vou te gravar outros vídeos, vou mostrar pra vocês. É isso aí. Caraca! Se tivesse gravando a conta... Gente, o Caleb jogou a bola na minha cabeça, viu? Não, jogou a bola aqui, ó. Grava aqui, me fecha aqui a câmera aqui. Me jogou a bola aqui, ó. Ó, desceu na cabeça da câmera. Caraca, bateu na minha cabeça, gente. Então é isso aí, galerinha. Esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Ó, meu Deus do céu. Tá demais. Vou entrar lá pra dentro fazer um... Vou entrar lá pra dentro de novo. Caraca, gente. Eu falo errado. Vou entrar aqui pra dentro de casa, pra estar deslizando o almoço aí, né? Vou fazer o prato típico do carioca, que é arrozinho com feijão. O arroz já tá pronto. Feijão eu tirei do freezer, ó. Já guardo até temperado, pessoal. Agora é só ferver. E vou tá fazendo um franguinho assado, ó. Já separei. Botei aqui pra descongelar. Tirei hoje. Dei mole e tirei hoje, mas... Eu acho que já dá até pra cortar. Então depois eu já trago pra vocês pronto aí. Galerinha, peguei a câmera aqui da mão da Camila. Que eu vou começar aqui, ó. Adubando as plantas. Tirando os matinhos, como a gente já falou. O adubo tá ali atrás, ó. Tá aqui, ó. Aqui é meio estreito pra passar aqui, ó. É meio estreito aqui, galerinha. O adubo é esse aqui, galerinha. Ó, vamos ver se vocês conhecem esse adubo aqui, ó. Ó. Claro que não vai dar pra vocês saberem, né? Mas isso aqui é titica de galinha, galera. É titica de galinha. O melhor adubo que tem. Porque eu acho que tem, né? Vocês aí deixam nos comentários aí se é verdade ou não é. Mas é muito bom essa adubo aí, ó. Muito bom, Binho. Então, eita aqui. Roscou no meu pé aqui, quase que caí. Que é complicado, né, Caliminha? Caliminha tá aqui no meu lado aqui, ó. Galerinha, vindoque. Então é isso aí, galera. Vou fazendo aqui e vou mostrando pra vocês. Já tô aqui com o meu ajudante, ó. Ó o ajudante ali. Ó, ele gosta de pagar nada e mexer com terra, né? Ele ama mexer com terra aqui, ó. Aqui, galerinha, eu boto aqui uma lixeirinha com sacola. Aí eu vou pegando os matinhos primeiro, vou jogando ali dentro. Vou fazendo isso em todas. Aí eu vou cavando aqui, eu faço uma covinha aqui em volta. A planta. Vou fazer em todas também. Aí depois eu venho adubando, vou botando o adubo ali dentro do buraquinho. Vou mostrar pra vocês já tudo prontinho. E depois eu venho com o adubo e tampando pra vocês verem, pro vídeo não ficar muito longo, né, Caliminha? É isso aí. Olha lá, ele gosta de me ajudar, né, Caliminha? Olha lá, tá até com ela. Sempre quando eu faço assim, aqui ele tá me ajudando. É isso aí. Ele gosta de mexer com terra, né, Caliminha? É, ó. Né, Caliminha? Não, ó. Que isso? É terra? É terra. Não é de comer, não. Olha o Duque, olha lá. Ele vem te mexer nas plantas também, ele vai mexer, galera. É, é os ajudantes do estado. Vou dar uma paz, vem, Duque. Toma uma pazinha aqui. Toma cuidado. Não precisa dessa porcaria não, eu tenho pato pra cavalo, tá? Vai trabalhar. Cara, Dudu. Já fiz as covinhas. Deixa eu pegar ali. Já fiz as covinhas nela toda. Assim que eu faço, tá vendo? Aham. Aí nessa daqui, como tava difícil de fazer, eu cavei aqui, joguei terra pra lá. Aí eu jogo o adubo aqui e tampo de novo, entendeu? E tampo de novo, aham. Só de um lado, né? Olha como que eu mato deu. Caraca, isso é um matagão mesmo. Eu tô arrancando os galhinhos secos dessa daqui, porque essa daqui, ela não é de sol, né, a gente deixou ela no sol, ela ficou muito feia. Ela era bonitona, né? Ela era, toda verdinha. Engraçado que nesse vaso aqui, só tinha esse, né, Camila? É. Aí nasceu esse aqui e esse aqui. Cresceu mais, é. Deu duas mudas no mesmo vaso. Como é que foi, né? Aí agora, o que eu vou fazer? Como essa daqui, a gente botou pedra, ela não dá muito mato. Ela quase não suja, né? É, quando dá o mato, é um, o outro nos cantinhos. Porque a pedra impede, entendeu? Não deixa nascer. Aonde dá é justamente onde não tem pedra. É. Aonde tem as brechinhas, no caso, né? Eu deixo bem tampadinho de pedra aqui, quase não dá nessa. Eu vou tentar arranjar a pedra dessa daqui pras outras, pra ficar mais lindo. É bom, é. Que aí também evita de crescer mato. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer com a alvinha nessa aqui também e depois venho jogando a dúvida, acabou. É isso aí. Tranquilo. Gustavo ainda tá ali fora mexendo nas plantas. Já coloquei o feijão na panelinha, ó. Ó. Olha como esse feijão tá cremoso. Daqui a pouco eu vou botar um pouquinho de água, porque eu acho que ele tá duro. O arrozinho tá aqui. Já esquentei o forno, ó. Vou botar agora aqui o franguinho, pessoal. Botar pra fazer e depois já tá pronto. Fica aí, rapidinho, cara. Fica aí. Galerinha, olha só. Eu tive que dar uma varrida aqui, tava varrendo aqui. Porque o Duque entrou dentro dessa daqui que eu tinha preparado, esse vaso que eu tinha preparado. Já adubei esse e esse, né? Tem um tempo já. Aí tava tudo mexido. O Duque que entrou aqui dentro, cavou tudo. Eu acho que ele queria adubar mais. Eu queria plantar uma árvore aqui. Que aí? Aí tava cheio de terra aqui, agora eu tô aproveitando pra dar uma geralzinha. Eu tenho que jogar esse vaso aqui fora também, ó. Tá vendo? Quebrou? Ih, é quebrado, ó. Quebrou, galera. Hoje foi o dia do lixeiro, né, Camila? É. Ele deu mal ali, né? Esse vaso aqui uma vez a gente tentou plantar tempero, lembra? É. Eu vou aproveitar a terra dele e vou jogar ele fora. É isso aí. Agora ele já fez o buraquinho ali, ó, pra adubar. Olha aí. Olha aí. Olha aí que sentou na cadeira. Olha o outro aí. É, todo confortável. Agora, galera, eu vou tirar esse lixo aqui e vou começar a adubar. Botei até a titica aqui, ó. Titica. É a titica de galinha aqui? É. É isso aí, galera. É isso aí. Eu já botei o... O dia tá passando e o roteiro tá se criando. Será que vai dar pra fazer tudo hoje? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Já coloquei o frango no... Gente, tá ventando muito hoje, né? Já coloquei o frango no forno pra depois a gente almoçar, já. E depois vamos pegar o papai, então. É isso aí. Depois eu dou uma parada aqui pra pegar o papai, então. É isso aí. Depois a gente continua, né? Ainda tem que ir lá no mercado, né? É. Daqui a pouco, depois do almoço. Vamos ver se vai dar pra gente ir hoje no mercado. Não, aqui agora é só jogar a dupla, Camilo. Aham. Depois cortar o cabelo do Caleb. O cabelo do Caleb lá pra de tardinho. É. E o lance da lâmpada também. Vamos ver. É. O lance da lâmpada eu acho que não vai dar pra fazer hoje não. Mas vamos ver. É. A gente vai fazer o possível, né? Pra... Mas também nem é tão emergência, né? É. Não. Mas tá bom, galera. Na sequência do vídeo aí, eu fico aqui e fico olhando o Caleb. Ah, é? Porque essa planta aqui tem espinho, ó. Ah. Falando nisso, eu acho que eu vou tirar o espinho dela. É bom, Gustavo. Ele tirou lá da casa da avó dele também, que tem um pé de tangerina. É, pra ele brincar. Porque é perigoso, ó. Espinho muito grande. É. Eu fico de olho nele o tempo todo aqui. Então, galerinha, já arrumei tudo aqui, ó. Já botei as plantas no lugar. Ficou maneiro, né? Tudo arrumadinho. Eu não mostrei o adubando, porque a titica de galinha não tem. Tava brabo, tava brabo. Tava brabo. É, já cobriu com a terra. Já cobriu com a terra. Olha lá, pontei aquela planta lá, Camila. Aquela que não pode pegar sol, olha lá. Ah, é? Pra não pegar muito sol, que aí não pega muito. E a rosa do deserto, agora que eu lembrei o nome dela. A rosa do deserto. É isso aí mesmo. Botei aqui. Agora eu só vou regar, entendeu? É isso aí. Eu rego aqui, ó. Essa garrafa aqui, ó. Furei tudo aqui, ó. Aqui, reutilizou a garrafinha. A gente reutiliza tudo. Ah, é? Quase nada vai for aqui. O Caleb me ajudou, né, Caleb? Ajudou, né, filho? Olha aí, olhando você chegar a planta. Então é isso aí, galerinha. Aqui fora dá concluído, Camila. É isso aí. Já tô terminando de fazer o papai também. Fiz até uma farofinha de ovo. Agora é só pra próxima missão. É isso aí. Entrando aqui, Camila já foi ali pegar, fazer o suquinho. É isso aí, ó. Suquinho de quê? De laranja? Laranja. Que de laranja. Que, filho? O Caleb tá aqui, ó. Tô indo pra aí. Aqui, ó. Olha aí, galerinha. Tô todo sujo, ó. Tô suado. Vou tomar um banho. Pega aqui, ó. O quê? Que eu fiz pra almoço. Farofinha? Farofinha de... De ovo, né? De ovo. Isso aí. Top, hein, Camila? Gente, ó. O franguinho tá aqui no forno? Eu já até apaguei. Apagou? Apaguei já. Olha o franguinho lá. Top demais. Olha o cheirinho. Tá douradinho, ó. Cheirinho, top. Isso aí, ó. Agora é só papai, né? Vou tomar um banho primeiro. Agora é só você tomar um banho, porque você tá... Cheiro de tica de ganhinha. Você tá, né, naquela situação precária. Toma um banhozinho e já volto. Toma um banho, ó. Já tomei meu banho, ó. Cheirosinho. Tá? Parece que tem aquele perfuminho hoje. É, sabe que não passa que tem perfume. Não vence. Aí, galerinha. Camila já fez o rango, ó. 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 Banqueiro. Já tá posto. Beijãozinho. Ó. Arroz, farofa. Franguinho. Suquinho aqui, ó. Esse franguinho tá... Tá assadinho também. Ó, ó o suquinho também, ó. Suquinho, ó. Tá lá. Tá instalando, é geladão. Tá geladão. Botei no freezer um pouquinho. Quer papai, filho? Agora o caralho vai papar. Vou botar já a comidinha dele. Geral vai papar agora. É isso aí. Na sequência tem mais missão ainda, né? Pra fazer hoje, né? Tem mais missão hoje, cara. Hoje o dia tá cheio. Dá pausa pro almoço e... É, tem que almoçar, né? Senão, saco vazio, não para em pé. E segue pra nossas... Compromissos de adulto. Isso aí, galerinha. Fica na sequência. Já terminamos de rangar. Gustavo tá aqui quase dormindo. Diz que a comida pesou. Tava bom. Galera, eu comi pouquinho, mas a comida pesou. O Caleb tá ali, ó. Peça aí, ó. O Caleb tá ali já. Dois pra lá. Ai, que isso, filho? Já quer ir pro mercado? É carro. Ele ligou de... Não, carro, filho. Vai andar de carro, é? Vai, carro. Obrigado. Então, pessoal, a gente tá se preparando já aqui. Já se arrumamos e vamos pro mercado? Vambora. Vambora. Vambora e fica na sequência aí. Aí, galerinha, chegamos no mercado. Agora só botou na vaga. Agora só estacionar, né? É. Vamos ver o que tá na promoção hoje. Vamos ver a promoção ali. Ah, é? Vamos ver se o cara aí é bom de estacionar. Vamos botar na frente daquele carazinha. Ah, botar ali na frente? É. Quer ir ficar mais perto aí. Aham. Não é fácil de dirigir, ó. Chegou, ó. Nossa, demais. E o outro? Aí, ó. Chegamos, ó. Quem já quer ir pro carrinho. Minha sogra tá aqui. Falou pro pessoal, sogra. Olá. Não tem vergonha. Vamos fazer compra, filho? Eu vou botar as calças. Fazer compra. Eita, as calças da outra tá caindo, ó. Só vai assim, né? Só gosta de andar nesse carrinho de mercado. Camila já pegou açúcar. É, ó, fazendo fofoca aí, ó. Fofoca no mercado. Fazendo fofoca no mercado, ó. Fofoqueira de mercado, as duas. É, já me foca. Diferença nas compras. A gente tá comprando um quirim de açúcar. Olha o carrinho da minha mãe, como é que dá. Barrotado. Camila é muito grande, hein, Camila. Eu sou. Comprar mais coisa, né, Camila. Não, eu só tô comprando o que tá faltando em casa. Só tá faltando açúcar, né? E até o momento eu só lembrei do açúcar. A gente veio mais pra casa por causa da minha mãe, né? Ela tá lá andando, se destacou já. Camila lembrou o negócio que tá faltando em casa. Isso aqui não pode faltar, ó. Isso aí não pode faltar na nossa casa. Pode faltar aí, ó. Ficou até feliz. A outra tá emocionada lá. Tá se destacando. Que rapidez, tá com pressa de ir embora? Olha as nossas comprinhas aqui, ó. Tá faltando em casa. Um papel higiênico, um limpa bem. Ih, minha mãe sofrendo aqui. Deixa eu levar pra tu. Carreira da minha mãe tá tão pesada que tá nem conseguindo carregar, ó. Tá nem conseguindo carregar, ó. Tão pesada que tá o carrinho dela. E a motilagia tá aqui carregando o carrinho. Então foi isso aí. Já tô indo embora daqui. Tô fazendo farofagem no mercado. Ô, menino. Quer ir pra casa não, garoto? Jesus, ó. É o bando de farofeiro. Oi? Ele sempre gosta de dar uma corrida aqui. Vambora. Chegamos. Já no mercado. Agora a gente vai cortar o cabelo do calé. O cabelo já tá ali, ó. Eu que vou parar, hein. Eu que vou. Ah, tá. Não vai deixar de careca, né, cabelo. Vou não, não. Só vou parar as pontinhas, só. Ele tá ali, ó, com minha mãe e com minha avó. Não vai cortar o cabelo, não, mãe. Ó, ele tá ali. Vamos cortar o cabelo? Vamos, filho. Fala assim, não. Olha minha avó ali, ó. Fala assim, não. Dá um salve aí, mano. Dá um salve aí. Ih, tá passando novela ali. Ih, já foi Santana. É? Vamos cortar o bebelo? Você acha que é? Já começamos aqui, né, Pedro? O Gustavo tá... É a mentira. Tu quer acordar? Não, eu tô com medo de fazer um cagaço. Então. Um pouquinho de cagaço de fazer besteira no cabelo dele. Então você tá com medo. Mas o Gustavo, dá outra vez, gente? Vou fazer fofoca aqui dele. Olha onde que dá o cabelo dele, galera. Dá outra vez. Olha isso. Gente, ele cortou. Eu tô vendo. O cabelo tá no nariz, galera. Ele ficou que nem o Zé Curubu. Muito grande. Tadinho do meu filho. Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui no... Não tem nada. Não, vai nada. Ah, deixa que eu aparo, Gustavo. Não, vou parar. Eu posso aparo que nem o teu? Não, vou cortar direitinho. Olha, eu corto o cabelo do Gustavo, gente. Dá pra ver o que é amador, né? A câmera regula, quer cortar, eu vou cortar. Aí, galerinho. O Gustavo vai começar a cortar o cabelinho do Caleb, né, filho? Molhei o cabelinho dele. Molhei o cabelinho dele. Agora é só cortar, né? Vai parar o cabelinho dele. Olha o tamanho que é atrás, ó. Pega aqui. Deixa eu pegar aí. Olha o que é atrás, ó. A gente tá vendo. Tá enorme. Muito grande o cabelo. Até dá pra dar uma paradinha mesmo. Aqui, já cortei a parte de baixo, ó. Tá, fica o cabelo do safadão. Camila tá falando que é o cabelo do safadão. Agora eu vou botar a parte de cima. É isso aí. Vai tomar banho. Aí, galerinha, acabei de cortar o cabelo dele agora. Olha lá, cortei o cabelo dele, galera. Eita, caiu. Caiu. É assim o tempo todo, correndo. Acabei agora de cortar o cabelo dele. Cortei muito baixo, não. Porque a Camila gosta do cabelo dele de molinho. Mas ficou legalzinho. Amanhã eu vou dar mais disfarçadinha de manhã. Aí no cabelo dele. Ali atrás, ali, ó. Tem que dar mais disfarçada ali. Anoiteceu já. Aí eu falei pra Camila, Camila, vamos cortar de manhã de manhã. Porque já escureceu. Nós vamos fazer besteira no cabelo dele. Ah, é? Galerinha, já entramos. Já entramos, galerinha. O Caleb tá ali brincando, ó. Ó, filho. Que é isso aí, filho? Que amanhã, quando já clarear, vou disfarçar o cabelo dele. Ah, é, pessoal. Vou disfarçar. Não deu tempo, né? Escureceu. Fico com medo de fazer besteira. A gente ficou horas cortando o cabelo dele. É complicado de cortar, galera. Ele não para com a cabeça, gente. Não para. Mas é isso aí, já foi. Minha mãe segurou até ali, né? É, o celular. Pra ele ficar olhando. Aí foi mais fácil. Aí foi mais fácil, porque ele terceu ele. Minha mãe segurou ele. É, foi próprio, gente. Foi próprio. Mas amanhã eu vou acabar. Vai ficar bonitinho. Vai postar até uma foto no Instagram dele. É isso aí. Se você não sair a gente no Instagram, já sai a gente no Instagram. Vai ficar aqui na descrição do vídeo. O meu e o da Camila. É isso aí. Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fizemos quase todas as tarefas. Só faltou o bocão, pessoal. Mas fica pra próxima, né? É, já pra próxima. Próximo videozinho aí. É isso aí. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo igual esse do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse formato aqui. É isso aí. A gente vai estar sempre trazendo, né? É. Um videozinho do nosso dia a dia. É isso aí. Pra você que não é inscrito, já convidamos você a fazer parte da família. Inscreve aí. Dá aquela força, que na moral, deixa o like. Compartilha. E até o próximo vídeo, né? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos. Valeu, galerinha. E até o próximo vídeo. 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 Fica com Deus.